Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos? A Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Polícia Civil desencadeou na manhã desta quinta-feira, 5 de julho, em Serro Grande do Sul, a Operação Cabana, com o objetivo de prender dois indivíduos acusados do crime de homicídio ocorrido recentemente no município e roubos na região. Os criminosos foram localizados pelos policiais na localidade de Cinco Estufas, no interior do município, e uma residência no meio do mato. Os policiais, ao chegarem no local, foram alvejados com disparos de arma de fogo. Após o confronto, um dos criminosos, identificado como Moisés Medeiros da Silva Forte, foi atingido e morreu no local. Com ele, foram apreendidos dois revólveres, maconha, celulares, balança de precisão e uma touca ninja, além de uma motocicleta roubada. O outro suspeito conseguiu fugir. Participaram da ação 13 policiais civis e um delegado. O outro suspeito conseguiu fugir.